Opa, tudo bem? A gente hoje vai falar de uma dica que eu gosto muito, que é um conjunto de funções que você pode colocar aí para funcionar no seu terminal, que são as funções ZZ. O site é esse aqui, funçõeszz.net, tá aí. É do Aurélio, o mesmo cara que fez o Guia de Expressões Regulares, que eu já recomendei aqui nesse canal. Aliás, ele faz cada coisa incrível, vale muito a pena seguir o Aurélio, vale muito a pena acompanhar as coisas que ele faz aí. Funções ZZ é um arquivo que tem uma porção de funções úteis, funções para você usar no dia a dia. Eu vou mostrar algumas aqui, é facinho de instalar, então aqui na tela de download tem como é que baixa, como instala, tranquilão de fazer a instalação, bem fácil mesmo. E deixa eu mostrar para você algumas delas funcionando, vamos lá. Vou começar com essa aqui, olha só, ZZ tradutor. ZZ tradutor e enter. Ele fica esperando eu digitar alguma coisa. Então, ZZ tradutor menos H para ver o help. Tá aí. ZZ tradutor, de que idioma para que idioma e o que você quer traduzir. Então, eu vou traduzir do inglês para o português. The book is on the table. O livro está sobre a mesa. Tá lá. ZZ tradutor, uma mão na roda. Quando você está no terminal, precisa de alguma coisa. Por que é legal, na verdade? Você pode usar o tradutor no navegador, claro. Porque é muito fácil integrar. Você precisa de alguma coisa que faça tradução automática dentro de um ciclo de coisas que vão rodar ali. ZZ tradutor, um jeito facinho de fazer. ZZ dólar, olha essa que legal. Preciso da cotação do dólar. ZZ dólar que dá a cotação do dólar. Claro, ele foi à internet buscar tanto a tradução quanto o dólar. Você tem que estar conectado e tal. ZZ tempo, essa é bem legal. ZZ tempo menos H. Tá ali. ZZ tempo Brasil. ZZ, e aí ele vai me dar uma lista de localidades. Olha, eu vou achar São Paulo. Aqui, São Paulo, SBSP. Brasil, SBSP. E tá aí, ok? Aeroporto de Congonhas. Você está ouvindo um avião aí? A gente está pertinho do aeroporto de Congonhas aqui. Então, tenho aqui o tempo, as condições de tempo exatamente nesse lugar aqui funcionando. Tem uma aqui que o pessoal que gosta de futebol vai achar interessante. ZZ Brasileirão. Olha aí que legal. A tabela do Brasileirão. Ele foi buscar na internet. Não sei aonde. Vou falar sobre isso já. Mas ele foi buscar na internet. É bem legal. Tá aí a tabela do Brasileirão pra você. ZZ horário de verão. Horário de verão. Essa aqui tá lá. E ele diz que dia começa e que dia termina o próximo horário de verão. Então, 16 do 10 até 19 do 2 vai ser o horário de verão. Essa aqui é interessante. ZZ CEP. E eu vou colocar o CEP aqui da Vise. 0, 4, 3, 4, 9, 0, 0, 0. Tá aí. Rua das Grumichamas, no Jabaquara. Número 99, sala 205. Vem aí tomar um café. Beleza? ZZ Loren. Essa aqui o pessoal que trabalha com web vai gostar. Me dá Loren Y. E eu posso dizer quantas palavras. Olha lá. ZZ Loren 30. 30 palavras. Me dá um log em Y. Então, tá aí a lista. Se você der ZZ e tab, ele vai te mostrar a lista toda de funções. Tudo que dá pra fazer com funções ZZ. Tem uma infinidade. O que eu queria mostrar aqui que é mais legal. Quando você segue a instalação do ZZ, você baixa um arquivo. Esse aqui, funções ZZ. E você salva ele em algum lugar dentro do seu PATH. Segue as instruções lá. Esse arquivo tem um código fonte fantástico. Então, se você quer entender como qualquer uma dessas coisas é feita, tá tudo aqui. Então, isso é a beleza do open source. Você tem o código. No caso das funções ZZ, é um arquivo enorme. Tem 19 mil linhas. E eu não estou sugerindo aqui que você pegue o arquivo e vai estudar as 19 mil linhas. Porque não é produtivo. Elas não estão organizadas aqui em nível de dificuldade didática. Não é isso. Então, não vai estudar o arquivo inteiro. Mas se você tem uma curiosidade específica. Pô, como é que ele fez, por exemplo, o Brasileirão? Você vem aqui, procura por Brasileirão. E está a função aqui, sabe? Você pode ler, estudar o código. E olha aí, nem é tanto código assim. Está vendo? Três telas de rolagem aqui. E ele consumiu da web e imprimiu a tabela do Brasileirão com cores e tudo mais. Então, é bem interessante mesmo. Vale a pena você dar uma olhada, dar uma estudada nas funções ZZ. E também é bem útil para o dia a dia. Mesmo que você não queira estudar o código, vale a pena você baixar e instalar aí no seu terminal. Porque eu uso direto algumas coisas. Tabela do Brasileirão não, nem gosto muito de futebol. Mas tem bastante coisa aqui que eu uso um bocado. Quero lembrar você, a gente está chegando no final dessa semana agora. Semana que vem tem a semana DevOps Linux. Então, são os últimos dias para você se inscrever. Corre lá, faz sua inscrição hoje mesmo, é de graça. Só clicar no link, pôr seu e-mail lá. A gente vai deixar o link aí na descrição. Se você está acompanhando os vídeos do canal, você está vendo, todo dia a gente publica uma dicasinha de Linux. Semana que vem não vai ter dicasinha de Linux. A gente vai parar de publicar todo dia a dicasinha. Porque vai ter todo dia uma palestra, todo dia uma aula. Alguma coisa um pouco maior, mais consistente. Para quem quer se aprofundar mais nos assuntos. Se você é programador e de alguma maneira trabalha com Linux, você vai aproveitar bastante semana que vem. Aproveita lá, clica no link aí. E se inscreve, coloca seu e-mail lá para garantir o seu acesso para a semana DevOps Linux. Beleza? Valeu! E aí 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 E aí